Deixa eu te perguntar uma coisa, você já fracassou alguma vez na sua vida? Olha, eu já fracassei muito e sabe uma coisa que eu aprendi com os meus erros, com os meus fracassos? Que na verdade o ser humano é muito ruim para identificar de verdade o que de fato é um fracasso. Porque muitas vezes coisas que você identificou num primeiro momento como um fracasso, lá na frente você entendeu que foi na verdade um grande livramento de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia fala lá em Jeremias que enganoso é o coração do homem. Então muitas vezes nós queremos coisas enganadas pelo nosso coração, pela nossa alma, pelas nossas crenças internas, que na verdade aquelas coisas não serão boas para nós. E aí aparentemente existe fracasso. Então entenda de uma vez por todas que não existe fracasso, existe resultado. e mesmo os resultados que aparentemente são ruins servem para nos treinar, para nos amadurecer, para que nós possamos ser pessoas melhores, seres humanos melhores no nosso futuro. Então esquece esse negócio de fracasso, aprenda com seus resultados ruins e lá na frente você vai entender por que você passou por isso. Tchau. 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 Tchau.